Quando nós temos uma situação que eu encontrei aqui muito no caso da vida de Carlos Gulbenkian, que era, ao contrário dos romances que eu tive que fazer, os outros romances que eu tinha que imaginar tudo, aqui já estava tudo feito, que era a vida dele, não dava para inventar muito mais. E portanto o exercício neste caso era pôr-me a imaginar as situações que estavam descritas em duas ou três páginas. Diz, Gulbenkian teve um encontro, faz de conta, teve um encontro com Churchill, em que discutiu isto, pronto. Mas agora tenho que imaginar esse encontro. Como é que foi? Ele chegou, Mr. Churchill, como está? Quer um whisky? Isso já faz parte da imaginação. Mas que provavelmente a coisa aconteceu mais ou menos assim, não é? E portanto o trabalho aqui de imaginação, de contar a história, é imaginar as situações que realmente ocorreram. Ou estilizá-las. A ficção não reproduz a realidade, estiliza. À medida em instantes eu estava a dar o exemplo da Madame Diupere, não é? A Madame Diupere é uma personagem que soma na verdade duas personagens, que é a Elise e a Madame Thaís, cuja fotografia nós vimos ali. E portanto... Neste caso atravessa os dois livros, não é? E que atravessa os dois livros. Ou por exemplo temos as reuniões sobre o petróleo, junto ali em duas reuniões, e que na realidade foram centenas de reuniões. Mas eu não podia fazer um livro com centenas de reuniões. Quanto tempo é que moraste a fazer a investigação e a pesquisa sobre o Carlos Kilbanka? Vamos a ver, é difícil dar essa resposta. Para já não sei se tenho que pedir um 50-50. Ou um público. Ou mais um público. Mas eu diria que, na verdade, eu tive a ideia de pôr romance há oito anos. E portanto, ao longo desse período, fui juntando informação. Eu disse, é trabalho de pesquisa. Mas na verdade não estive a pesquisar intensamente. Portanto, eram coisas que iam fazendo... E tiveste a ideia? Porquê? Porque eu fiz uma série de romances, se forem ver os meus primeiros romances, Primeira Ilha das Trevas, que é sobre a anexação Indonésia-Timor e o esforço de Portugal para dar independência ao país. O segundo é a Fia do Capitão, que é sobre a presença de Portugal na Primeira Guerra Mundial. O terceiro é Os Descobrimentos. Portanto, o que eu estava a fazer ali era uma série de romances em que Portugal teve um papel importante na história do mundo. Desempenhou um papel. Quer dizer, saímos deste retângulo e de repente a extravasámos, não é? Por uma razão ou por outra. E eram todos romances que partiam de Portugal para o mundo. Eu achei que era interessante ter um romance que partia do mundo para Portugal. Nós tivemos aqui o homem que organizou um negócio de petróleo no século XX, arquitetou tudo, que era o homem mais rico do planeta, no seu tempo, tinha a melhor coleção privada do mundo, também no seu tempo, e que vivia cá em Lisboa. E, portanto, achei que era uma outra ligação que Portugal tinha com o mundo. Neste caso, não nascendo cá e indo para o fora, mas, pelo contrário, um homem que nasceu em Constantinopla e que pelos acidentes da vida veio cá parar. E, portanto, esse foi o raciocínio que eu fiz para chegar... Não foi a personagem em si? Não, a personagem depois descobria. Eu não sabia quem é que... Está bem, e não tinhas alguma ideia sobre a personagem? Era como a maioria dos portugueses. Não, eu queria ser um senhor muito bonzinho, muito bonzinho, fantástico, e que resolveu dar as coisas todas a Portugal, mas tinha sido uma pessoa muito boa, muito boa. Eu acho que é esta a ideia que os portugueses... Eu não pensava nada. Eu não pensava. Aliás, eu tenho um hábito que é que eu não julgo as pessoas sem as conhecer. E, portanto, como eu não sabia nada... Sim, mas tens uma ideia. É aquilo que... Não tinha informação. Normalmente as pessoas julgam ou pelos sinais que as pessoas dão ou pelo que as pessoas deixaram, fizeram, não é? E a Fundação, a Fundação foi durante muitos anos, era o próprio Ministério, nós falávamos sobre isso, o Ministério da Cultura em Portugal, o Ministério quase da Educação. Eu lembro-me, bem pequena, que para ver bailado, eu vinha de Torres Vedras para ver o bailado que havia na Fundação, não é? E, portanto, Gulbenkian foi, assim, uma figura, uma coisa que nós e do outro ávamos, não é? Tinhas... E, portanto, eu formei, eu, desde criança até agora, formei a ideia de que devia ser uma pessoa fantástica, que queria, em vida mesmo, fazer o bail. Pois, eu confesso que eu não tinha uma ideia, como eu disse, foi um assunto que nunca me preocupou muito, apesar de, como quase outros portugueses, de uma maneira ou de outra, a minha vida foi influenciada por ele, por exemplo, aliás, quem deu o Anjo Branco, que é a história passada em Moçambique, que é inspirada na vida do meu pai, tem lá um pormenor ligado à Fundação, que, portanto, o meu pai montou um serviço médico aéreo em Moçambique, em que ele andava a voar de aldeia em aldeia para prestar assistência médica. E esse avião foi, metade dele foi pago pela Gulbenkian. Foi o Vítor São Machado, ele chegou a um acordo, e, portanto, na altura pagou, não sei, eram 600 contos, que era uma fortuna, alguma coisa. Sim. E ele, pronto. De uma forma ou outra, a Gulbenkian estava ligada, não é? De certo modo, a minha vida também foi influenciada por momentos do meu pai foi. A leitura, a leitura das bibliotecas itinerantes, etc. Em Portugal estava muito dependente, em muitas coisas, a Gulbenkian. Mas não tinhas uma ideia. Não tinha uma ideia. Eu fui a atualmente a descobrir. Ora, a ideia com que fiquei foi, e tenho pensado, tenho adorcido um bocado a essa ideia, eu acho que todas as pessoas, o primeiro ponto é este, fazer o negócio de ser empresário, de criar riqueza, é um talento. Todos os trabalhos têm a sua parte técnica e têm a sua parte artística. Até, para vender jornais é preciso fazer isso, não é? Os jornais, quer dizer, até o Ardina também tem que ter a sua arte para conseguir convencer alguém a comprar o jornal e tudo isso. E, portanto, o empresário também é um talento natural. Há pessoas que têm esse talento, que sabem, que têm... É como um pintor, o pintor sabe pintar, o músico sabe, o poeta sabe criar poesia, pois trabalha esse talento e tal. Mas é um talento inato das pessoas. E eu acho que quem cria riqueza também é um talento inato. E, no caso de Gulbenkian, ele tinha esse talento. Ele tinha o talento de criar riqueza. E, portanto, foi um homem que usou esse talento e percebia que era um talento artístico, que tinha a sua componente artística, era um homem obcecado por arte. E, no seu ramo de arte, não é? De criar riqueza, era um gênio. Mas, como todos os gênios, todos os gênios têm a sua parte louco. Quando vemos figuras que fazem coisas extraordinárias, depois fazem coisas muito excêntricas. Ele também tinha o seu lado louco, tinha o seu lado excêntrico, não é? E que eu resumiria... Enfim, há muitas histórias que... que cristalizam essa natureza dele. Mas eu diria... Só contando aqui uma pequena, que eu gosto de contar, porque acho que é muito reveladora, e que está num romance, que é a história das maçãs. do Gulbenkian, era obcecado por viver muito tempo, e então ele... Os médicos deram como dieta comer uma maçã por dia. E os morangos? E havia a história dos morangos também. Maçãs e morangos. Maçãs e morangos. Bom, e outras coisas. Aliás, o Michael está a contar que eram 300 gramas de carne, 1300 gramas de peixe, todos os dias. Aquilo estava tudo medido e pesado e estudado cientificamente. Bom, e então ele, para ter maçãs todo o ano, importava de um pomar de Inglaterra. Portanto, aquilo que nós temos hoje em dia, que é... Comemos bananas que vêm da Colômbia e que vêm de toda a parte, e que há uns 20 anos nada disto existia, não é? Nós só comíamos a fruta da época. Mas Gulbenkian, nos anos 50, já comia ao longo de todo o ano, porque vinha de aviões, não tinha dinheiro para fazer isso e fazia. E, portanto, eles chegavam ao aviso, as maçãs, não é? E então o que é que ele mandava à secretária, a Madame Thaís, fazer? Ela ia, pegava-me uma maçã, punha lá uma etiqueta, punha-me, maçã número 1. Depois, punha-me uma maçã número 1. Depois, numa lista, dizia, a maçã número 1 é verde e tem uma mancha amarela. Depois, maçã número 2. A maçã número 2 é vermelha e tem uma mancha azul. Maçã número 3. Esta é amarela e não sei o que. Então, ele fazia uma lista. E, quando chegava a hora do almoço, o Gulbenkian mandava vir a sua maçã, a maçã vinha, e vinha à lista. E ele então olhava a maçã, esta é a maçã 27. Depois, vinha lá, a maçã 27 é verde com uma mancha amarela. Ele ia, ah, é esta, sim senhor. Exatamente. É o homem mais rico do mundo tinha medo que roubasse as maçãs. Portanto, isto são traços de excentricidade, como este há muitos outros. São traços de quem tem muito dinheiro e se torna avarente. Sim. Mas, sabes que, das pessoas que criam riqueza, é um traço comum sobrevê todas elas. Elas têm muito respeito pelo dinheiro. Cada tostão é para poupar. Normalmente, cada diz que... Não há bem respeito. Enfim, eles chamam respeito no sentido em que valorizam muito o dinheiro. E, portanto, até se diz que a primeira geração cria, a segunda geração depois a outra geração dá cabo para riqueza. É.